Maria Trindade, Zé Maria, você considera necessário reunir chefes do Ministério Público dos Estados para discutir essa investigação? O ministro André Mendonça, do STF, falou ontem sobre essas manifestações que ocorrem pelo país contra o resultado das eleições. Vale lembrar que ele disse que é favorável aos atos, desde que pacíficos, e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas. Há no próprio Supremo, então, visões muito diferentes sobre essa questão, né? Pois é, olha, Catiússi, o Congresso voltou a encher, né? Eu passei agora há pouco aqui pela Comissão Mista de Orçamento, está lotada, né? Todos cuidando exatamente do seu dinheiro. Dinheiro dos deputados, né? As transferências para os estados, agora que tem a emenda PIX. A emenda PIX é o dinheiro que o deputado manda de forma clandestina para a conta do prefeito. E o prefeito faz o que quer com os milhões enviados pelos deputados aqui. Então, o Congresso começa a discutir a real situação dessas manifestações. O ministro fala sobre as manifestações pacíficas, é como se fizessem as manifestações num cantinho sem incomodar ninguém. Quem faz manifestação, sai de casa, enfrenta chuva, enfrenta as intempéries e perde dia de trabalho e tal, quer chamar a atenção. E não há outra maneira de chamar a atenção, senão incomodar. E é o que não querem aqui os poderosos, se sentirem incomodados. Na verdade, esse assunto está sendo discutido aqui sobre o que fazer. Não há um líder, não há uma linha para essas manifestações. Elas estão soltas e indo no sentido de pedir a intervenção. E isso não agrada aqui aos poderosos. Nós estamos num momento já de transição e onde o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão tentando garantir os próprios poderes, a reeleição deles. E essa definição, esse assentamento de poder, não passa pelo voto popular ou mesmo pelo apoio popular. Daí o debate aqui, o que fazer com essas manifestações. Veja bem, a Polícia Rodoviária Federal saiu chamuscada desse processo. É uma instituição, uma instituição respeitadíssima no país. E o ministro Alexandre de Moraes está pegando o pesado e mostrando que a Polícia Rodoviária Federal estaria conivente. Olha, isso não é verdade. Não é tão simples assim tirar um bloqueio de caminhões. É muito difícil. Não há guincho, não há técnica suficiente para isso, né? O caso aqui, isso está incomodando e principalmente aos poderosos, daí essas respostas. Mas ninguém sabe, aqui eu conversei com vários líderes, né? Qual é o destino das manifestações? A transição é uma realidade aqui. Lula toma posse no dia 1º.